Estamos juntos com você aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, com transmissão ao vivo pelas nossas redes sociais. Você acompanha pelo arroba saúde no ar para falar de um assunto que merece toda a nossa atenção. Veja só, no Brasil, uma em cada três crianças de 5 a 9 anos está acima do peso. Projeções da Organização Mundial de Saúde está prevendo a OMS para 2025, o número de crianças com sobrepeso e obesidade pode chegar a 75 milhões de crianças obesas se nada for feito. E o que é que nós estamos fazendo efetivamente para frear esse índice? Eu converso com a Márcia Verbena, que é nutricionista e terapeuta integrativa e que tem também uma experiência nesse assunto para contar para a gente. Mais uma vez, bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Patrícia. É uma experiência interessante, porque certa feita em uma escola aqui de Salvador, eu pedi para que recolhessem o lixo das crianças durante uma semana. Recolhi esse lixo e na semana seguinte fizemos uma palestra com os pais. E aí colocamos à exposição qual era o lixo, o que é que os filhos dele estavam consumindo, as embalagens, né? Foi impactante, porque eles não tinham a noção de que os filhos estavam consumindo aquela quantidade de produtos ultraprocessados, de produtos cheios de corante, de sucos que eles achavam que eram saudáveis, sucos de caixinha, mas que na verdade de fruta não tem nada, né? Não tem nada de interessante do ponto de vista nutricional. Então, primeiro foi a conscientização. Precisavam se conscientizar, porque no imediatismo, na praticidade, às vezes não fazemos escolhas inteligentes e acabamos por comprometer por completo a saúde dos nossos filhos. Então, primeiro entender que a obesidade, ela não acontece da noite para o dia, né? A gente pode dizer também, Márcia, que existe uma predisposição genética para a criança que vai desenvolver a obesidade, mas que o fator nutricional também tem o seu ponto aí, né? Sim. De considerar. Existe a predisposição, existe a questão ambiental, existem os fatores emocionais, né? Mas a nutrição, ela vem permeando aí e com um aspecto simbólico e significativo, fazendo com que os pais venham a ofertar e oferecer. É educado o ponto de vista nutricional. A criança precisa saber o que é o alimento, precisa manipular, pegar. Tem crianças que não sabem identificar quais são as frutas, quais são os alimentos e isso é algo grave. As crianças identificam os alimentos processados, não sabem, por exemplo, que um chips de batata doce, o que é a batata doce, né? Pegou a batata doce, identificou, né? Não sabem, os chips de batata frita, eles não sabem nem o que é a batata. Então, fica difícil. Eu falo isso porque é a experiência que a gente tem. Parece uma bobagem, mas é verdade. As crianças, elas estão afastadas da cozinha por uma questão de segurança, mas elas precisam estar em contato com o alimento que elas vão comer, cheirar, tocar, ver, sentir o desejo pelo alimento. Sentir o desejo. Assim como sentir o desejo quando compra alguma coisa processada, né? Que está ali na embalagem, muito colorido. O alimento também pode ser interessante. Sim, e a gente tem que estimular o lúdico também. A gente pode estimular o lúdico no próprio alimento. Cortar a fruta em formatos diferentes, em formatos de bichinho, em formatos interessantes. Colocar no próprio sanduíche um mimo, um olhinho com a sementinha. Colocar o gergelim. Fazer, misturar, oportunizar cores diferentes. Pastinhas de beterraba, pastinha rosa. As meninas, elas acabam se interessando por aquela cor diferente. A pastinha do Hulk com espinafre, com ricota. Então, já que a indústria, a indústria de alimentos, muitas vezes de forma não tão interessante, acaba também atacando em relação à publicidade infantil, de forma inteligente, nós pais, nós cuidadores, a gente pode também estimular o lúdico. Identificar quais são os interesses da criança. O que ela mais gosta para poder estar inserindo a alimentação nesse contexto. Mas aí o pai vai dizer, bom, doutora, isso é muito fácil falar. Agora, na prática, no dia a dia corrido, você tendo aquele horário de ir para a escola, aquele horário de cumprir as tarefas. E a criança, né, quando ela implica, realmente ela não quer comer, ela não gosta. Então, você vai pelo mais fácil. Vai pelo que a criança realmente aceita. E tem algumas crianças que fazem uma refeição muito pobre, né, de variedade. É só o feijão, o arroz, a carne, eu nem come. A carne e verdura, nem pensar. Ah, meu filho detesta a fruta. A gente fala assim, né. Ah, mas ele não come verdura nenhuma, doutora. Ele não gosta, ele só gosta mesmo de comer a farofa com a carne. Eu tenho ouvido isso. Mas aí a gente se pergunta em você, pai, come? Aham. Né, porque o exemplo, se a criança está ali, a partir do aleitamento materno, é o ideal. É a introdução ideal. Depois é a introdução de alimentos paulatinamente. Mas a família, a família tem um hábito saudável? A família tem o hábito de sentar a mesa, de fazer as refeições juntas? A família tem o hábito de levar as crianças ao supermercado, às feiras? Como é esse planejamento da alimentação? Se eu tenho um planejamento correto da minha alimentação, se eu penso no que eu vou me alimentar, automaticamente a minha criança também vai estar inserida nesse contexto e vai ser muito mais fácil. Então, por isso que eu digo, a educação alimentar da criança, ela obriga o pai a se reeducar. Ela obriga, porque assim, a criança passa cinco dias, pelo menos cinco dias da semana na escola, e em dois momentos tem lanches. E aí como é que a gente vai preparar essa lancheira? De forma ideal, não digo nem de forma saudável, o saudável tem que ser o de todo dia, mas de forma ideal. A gente pensar numa fruta in natura, uma fruta que tem frutas que podem ser cortadas, e tem frutas que não são interessantes que sejam cortadas, né? O melão pode ser cortado, o mamão pode ser cortado, agora a banana, a tangerina, ela vai inteira. Colocar sempre um sanduíche, um sanduíche numa opção saudável, né? Com pastinhas de ricota, pastinhas de queijos, de queijos com menos teor de gordura, com menos teor de sódio, mais saudável. Mas aí como é que eu faço isso? Planejar. Planejar no dia anterior. Exatamente, às vezes no fim de semana, ah, mas é um trabalho que dá, atrapalha, mas aí tem que pensar no trabalho que tá dando, mas no custo-benefício, no custo de tempo, né? No gasto de tempo, que aqui não seria um gasto, mas um investimento na sua qualidade de vida. E às vezes a gente ouve muito o seguinte, mas não adianta, eu mando meu lanche saudável pra escola, e lá na sala ele tem acesso aos biscoitos recheados, outras coisas, ele vê o do colega e acha que o lanche dele não é o melhor lanche, que ele quer o do colega, mas a gente vai educando, né? Isso é muito comum. Uma estratégia que eu tenho sugerido e eu acho muito interessante são os grupos de mães. Então quando a gente identifica, né, que existe essa problemática, a criança tá levando uma alimentação mais inteligente pra escola, mas os coleguinhas não estão, não cooperam nesse processo. Então, com os grupos de mães, a gente pode acessar, estimular e contagiar pra que a alimentação seja uma alimentação inteligente. A troca de experiências, vamos lá, olha, meu filho tá fazendo um processo de educação alimentar. Vamos fazer juntas? Vamos trocar receitas? Vamos trocar experiências nesse contexto? Isso acaba contagiando. Bom, tem a pergunta aqui do Antônio Jorge, o uso de refrigerante, salgadinhos, olha aí, um vilão, porque o teor de sódio, e a Márcia pode falar melhor sobre isso, alimentos industrializados que contêm corantes, biscoitos, conservantes, gordura hidrogenada, é um dos fatores que mais prejudicam a saúde da criança. O que podemos fazer, pergunta o Antônio Jorge, para evitar esses alimentos e criar interesse das crianças por alimentos mais saudáveis? É isso, criar o interesse não quer dizer que a gente vai ofertar outro tipo de alimento que o alimento não seja gostoso. Muito pelo contrário, aí entra a criatividade, entra as estratégias nutricionais. Por exemplo, a criança tá acostumada com refrigerante, mas a gente pode utilizar um suco de fruta, que a gente faça bem concentrado, sabe? Da fruta mesmo, por exemplo, um suco de manga bem concentradozinho, Se a gente coloca lá um pouquinho de açúcar mascavo, açúcar demerara ou açúcar de coco, e um pouquinho de água com gás, pra gaseificar, então durante os finais de semana a gente oferta uma bebida natural, levemente gaseificada, mas que tenha aquela sensação parecida. Então isso já é uma estratégia nutricional. Os biscoitos, os salgadinhos, a gente pode fazer nosso salgadinho em casa também. A gente pode fazer os chips de batata doce, que é a opção com menos, com índice glicêmico menor, né? A batata doce, ela tem mais fibra do que a batata convencional, e pode estar ofertando pra quem quer... Quando seria isso? Vai cortar a batata de chiquinha? Isso. Qual seria a dica? Como é que a gente faz? A gente corta a batata em fatias, quem tem um laminador chamado mandolinha, a gente pode fazer em fatias fininhas, coloca na frigideira, numa assadeira, na verdade, coloca fiozinhos de azeite de oliva e deixa a temperatura de 180 graus por mais ou menos 20 minutos. Vai acontecer uma leve desidratação, e isso vai fornecer aqueles chips que tem a crocância, que tem o sabor gostosinho. Então, assim, outra dica interessante em relação aos sorvetes, que as crianças amam sorvetes, a gente pode pegar uma fruta congelada, que é uma coisa interessante que perde muito, a banana. A banana não amadurece muito rápido, a gente pega a banana, tira a casca e congela a banana. Eu faço isso, eu vi que faço sorvete de banana. Congela em consões individuais. Olha como fica gostoso. Pega a banana, tira aquela banana congelada, deixa ela numa textura que possa ser processada, e adiciona aí a banana. Morango, outras frutas vermelhas, ameixa, as frutinhas secas, ou a gente pode também adicionar cacau, faz aquele sorvete de banana com cacau, e coloca passas, e coloca amêndoas, e coloca castanha do Pará, e coloca amendoim tostadinho por cima. Outra estratégia boa, o abacate. O abacate é um fruto riquíssimo em gorduras boas, e que a gente pode também fazer um mousse. Você conhece, Patrícia, o mousse de cacau de abacate? Não. Que fica parecendo um mousse de chocolate. Esse eu não sabia, não. A do sorvete de banana, eu já fiz, dá muito certo. Pega a banana, congela, e depois acrescenta e vira um sorvete, todo mundo adora. Agora, o abacate como seria, Márcia? Isso, a gente pega a polpa do abacate, bate, porque é muito molinho, muito fácil, a consistência é cremosa, coloca ali cacau, bastante cacau, mistura bem, coloca mais uma vez, ou mel, ou açúcar de coco, ou açúcar demerara, para dar aquela consistência, e coloca castanhas. Fica um mousse gostoso, saboroso, e o abacate é um veículo que a gente pode fazer, tanto na forma do doce, como na forma do salgado. Então, outra dica é pegar o abacate e fazer pastinhas, sanduíches, sanduíche integral, com a pastinha de abacate, né? Corta um vinagretezinho de tomate, cebola, temperinho, põe limão, com sal, faz aquela pasta gostosinha de abacate, e coloca ali no sanduíche de pão integral. É muito gostoso, essa eu já fiz até porque a gente não está inventando, os mexicanos gostam muito dessa guacamole. Isso chama de guacamole. Guacamole, se vocês não ouviram, tem isso, faz com abacate, é muito gostoso, realmente, essa pastinha do abacate. Algumas crianças não gostam, geralmente gostam de comer o abacate com açúcar e com leite, né? Ou a vitamina do abacate, mas eu também já tive essa experiência, já fiz a guacamole, abacate batadinho, batido com tomate, cebola, com aquele vinagrete que você falou, e as crianças gostaram, gostaram bastante, aceitaram bem essa mistura de abacate. Então, assim, são estratégias, são alternativas, vai dar trabalho? Vai, gente. Mas é a saúde do seu filho, porque uma criança obesa, certamente, Marcia pode falar melhor sobre isso, vai se transformar num adulto com obesidade crônica, um adolescente que vai ter dificuldade na escola pode sofrer bullying pelo sobrepeso. E é isso que a gente quer? Não. Então, é atitude, não adianta reclamar sem agir. Não adianta, tá? Então, agir é o caminho. Tem ouvinte na linha 3328-7666. Bom dia. Bom dia, minha filha. Tudo bem, querida? Boa, obrigada pela sua participação. Ah, mas o seu problema é demais, rapaz. Obrigada. Eu fiquei cansada com os assuntos. Bom dia. Eu tava olhando, hoje em dia, as mães, não foram feitos quando ontem, fazer o alimento. Porque elas vão, compram aquele salgadinho cheio de gordura saturada de sal e dão à criança. Isso é o que tá acontecendo, infelizmente. Aí, eu fico olhando. Como é que essa criança vai crescer comendo salgadinho, sem saber o que é uma fruta e uma verdura? Porque eu conheço cinco crianças que não gostam de frutas nem de verduras. E o pai e a mãe, quando ofertaram, eles disseram que não queriam e não ofertaram mais. O que fazer com essas crianças? Quando você oferta uma fruta, uma verdura, eles dizem que não gostam. Ele não gosta de suco, ele gosta de guaraná. Como fazer essa criança parar com esse costume? É responsabilidade dos pais? Obrigada, Zorida. E aí, como fazer a criança que já tá, já tá entrando na pré-adolescência, até na adolescência, que não teve o hábito? É possível reverter essa situação e levar essa criança a gostar? Quais são as estratégias? Esse é o ponto do programa hoje. Estamos falando de obesidade infantil e vamos falar ao longo da semana sobre isso, porque estamos em campanha. É o Júnior Laranja falando sobre esse tema. O importante aqui é dizer como. O problema, a gente já sabe, é mundial. Como enfrentar? Esse problema, como reverter a situação? É a família. A família inteira comprometida em modificar o hábito da mesa. É aquele alimento que saiu da banca, da feira, e ele foi direto pra sua mesa, ou ele precisou passar por um processo, ser processado, pra poder chegar à mesa. Então, a gente precisa identificar isso. Se eu, pai, mãe ou cuidador, não sei identificar que os alimentos que meu filho tá consumindo, que eu estou ofertando ao meu filho, são alimentos que são alimentos danosos, como é que eu vou estimular esse processo? Então, muitas vezes, o pai e a mãe, a fim de querer compensar ausências, que a gente precisa falar sobre isso também, da compensação de ausências, acaba oferecendo aquele lanche mega calórico, que existem ainda os fast foods. Então, assim, vamos dizer, passei a semana toda longe do meu filho, então eu quero compensar por algo agradável. Então, eu vou até um fast food e ali eu acabo, aos poucos, estimulando um hábito que não é saudável. Em vez de, a gente poderia fazer uma refeição em família, vamos juntos cozinhar o alimento, vamos juntos. Você fica fazendo parte aqui de fazer essa misturinha, eu estou cortando. Então, juntos, em sinergia, ou então, começar a modificar o tipo de ambientes. Por exemplo, eu frequentava um restaurante, que era um restaurante mais de massa, mais calórico, muito sanduíche. Vou passar a frequentar outras opções e, com isso, vou contagiando opções mais saudáveis, restaurantes naturais. Vou passar com o meu filho a frequentar feiras. Você vai à feira com o seu filho? Seu filho sabe quais são os alimentos que você escolhe? Seu filho te ajuda a arrumar a dispensa, a arrumar a cozinha, a arrumar a janadeira. Ele só aparece na cozinha na hora de comer e olha para o pai e fala, ah, não quero isso não, essa comida é essa, a comida está chata. Tem macarrão, porque é assim que eles fazem. Tem macarrão não, tem purê, então não quer. Outra coisa, como é que vocês se alimentam? Se alimentam assistindo televisão? Se alimentam na frente da televisão? Ou se alimentam juntos à mesa, um olhando para o outro? É um momento de troca? É um momento que a família está unida? Um momento até mesmo de resolução de coisas, resolução de conflitos naquele momento da alimentação? Então, o momento que seu filho se alimenta é um momento prazeroso, é uma convivência prazerosa? Porque quando você está na frente da televisão, ali muitas vezes bombardeando de questões pesadas, de notícias pesadas, a gente não se dá conta de como a gente está se alimentando, do que está se alimentando. Outra coisa, você que faz o prato do seu filho, é você que entrega o prato pronto pro seu filho? Ou você vai ali monitorando, olha, a gente tem isso e isso e isso, e o filho vai colocando, vai pegando o alimento. Então, isso tudo, Patrícia, isso acaba influenciando, é uma soma de fatores. Pois é, e estimular e procurar também ver vídeos, né? Às vezes, claro que a internet tem muita porcaria, a gente sabe disso, mas às vezes tem coisa também que estimula. E tem um desenho, não lembro agora o nome, que exatamente fala disso, fala festança na pança. O que esse desenho mostra? A criança, ele vai comendo toda a coisa processada, ele adora comer. E aí os vegetais ficam no prato, dizendo, eu também quero ir pra festança na sua pança. E aí a criança fala, não, você não vai, eu quero ir, eu quero ir, até que ele come esses alimentos. E aí o desenho mostra isso, a felicidade dos vegetais, tá fazendo também essa festa. Enfim, uma forma lúdica de você mostrar, coma, faz um piquenique em casa mesmo, traz as coisas, junta a criançada em casa, convida para um momento de lazer, onde a comida saudável vai ser apresentada como algo bom, e não como obrigação. Você tem que comer, é importante, é saudável, aí não vai funcionar, a gente já sabe que assim não funciona. T.L.A. está na linha 1, bom dia. Bom dia, Patrícia, para ver o seu programa. Obrigada, querida. Olha, a questão do refrigerante, a culpa é da mãe, é do pai, é do avô, é da avó. Porque a criança não compra as coisas, ela não paga quem, paga quem, é o adulto, então o adulto é que põe o alivete de casa. Então ele não toma refrigerante, eu não tomo refrigerante, a culpa é quase duas décadas. De vez em quando eu fico com refrigerante aqui, de vez em quando, mas com a minha vontade, refrigerante não faz bem a saúde de ninguém, de ninguém mesmo. Então a questão é o pai e a mãe o responsável pela criança. Como é que a criança vai dizer que ele deve tomar refrigerante e compra quem é a mãe e o pai ou o responsável? Tá entendendo, Patrícia? É refrigerante, não faz bem pra ninguém, de ninguém. Então... É consciência. Obrigada. Muito bem, só criança. Obrigada a você, seu programa, parabéns. Obrigada. Então é aquela mãe ser exiliante mesmo, né? Não ceder. Porque se ceder pra primeira vez, ah, mas ele só toma isso. Por quê? Porque eu tô oferecendo. Porque eu tô oferecendo. Outra coisa, vamos fazer um exercício hoje? Você mãe, você pai, cuidador que tá em casa? Então assim, hoje é segunda-feira, tá? Segunda-feira a gente costuma já planejar antes a semana, a rotina toda de alimentação do nosso filho. Vamos olhar lá a nossa dispensa. A gente vai abrir o armário hoje e vai verificar o que é que a gente tem de alimento integral pra poder oferecer ao nosso filho ao longo da semana. Vai abrir a geladeira, vai agolhar a fruteira. Eu tenho fruta realmente suficiente pra que eu possa programar a alimentação da semana do meu filho? Então a gente vai verificar. Olha, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho bastante suco de caixinha? Ou eu vou me preocupar em fazer o suco da fruta todo dia pra poder ofertar ao meu filho? Então é isso que a gente precisa ter essa noção. Entender uma coisa que a Patrícia falou interessante em relação aos vídeos educativos, mas que a gente precisa ter um monitoramento, nos vídeos do YouTube, tem alguns vídeos de infantis que eles colocam junto com o brinquedo, com o lúdico, a publicidade infantil de alimentos processados e ultraprocessados. Então, enquanto a criança tá assistindo os desenhos, entre um intervalo de um desenho e outro, é uma veiculação maciça desses alimentos. E as crianças acabam associando o prazer, a diversão com esse tipo de alimento. Então a gente precisa fazer um monitoramento consciente dessa criança. A criança fica muito exposta e é o nosso papel, o nosso dever. A ouvinte falou, ah, a culpa é dos pais. Eu não digo nem culpa, a responsabilidade. Isso, verdade. Tirar um pouquinho dessa culpa é dos pais, que eles também se veem nessa corrida do dia a dia. Às vezes acaba cedendo por conta da pressão mesmo no tempo. Mas tudo é uma questão de educação. E outra, se você fez isso até hoje, precisa ficar se culpando. Coloca hoje um ponto na boa. Até hoje foi assim, realmente admito. Tem muito biscoito rechado na lancheira, tem muito suco de caixinha. Mas a partir de agora eu vou diminuindo. Se mandava os cinco dias, já começa a colocar três. Vai diminuindo até você conseguir, realmente. Então não precisa ficar nessa culpa, tá? De que você fez tudo errado, seu filho talvez por sua culpa não. É o que você tinha pra oferecer, a informação que você tinha até aquele momento. Mas mudar sempre. Pra finalizar, vamos até Candeia. Mara, tem uma Candeias. Mara, tem uma pergunta a fazer. Olá. Olá, bom dia. Bom dia, querida. Eu tô mudando a alimentação de minhas filhas. Pronto. E assim eu vou te saber se é apropriado, se eu dá biscoitos integrais. Apropriado biscoito integral. Que vem lá no alto, é biscoito integral. Sim, primeiro, qual é a idade deles, mano? Três anos e seis. Sim. Os alimentos integrais, eles são interessantes sim. Mas assim, existem alimentos integrais que são industrializados, né? Que estão ali também cheios de sódio, cheios de compôs. O ideal é que a gente faça o nosso alimento integral em casa. Faça o biscoito integral em casa. Uma questão, uma dica interessante que eu dou pra uma refeição rápida de manhã. Não quer comer o pão? Vamos fazer uma panqueca aqui. Já ouviu falar de panqueca de banana com aveia cacau? Não, você falou da outra vez sobre a... com aveia, não foi? É, mas essa é diferente. Crepe veia. Fala rapidinho aí. Pega uma banana da prata, coloca uma colher de sopa de farelo de aveia, coloca um ovo, coloca uma colher de sopa de cacau em pó, tá? Uma pitadinha de sal e aí bate, bate tudo juntinho. E aí coloca numa frigideira antiaderente ou com fiozinho de azeite. Essa panquequinha vira de um lado, vira do outro. A gente pode estar adicionando aí no meio uma geleinha, geleia caseira gostosinha de frutas. Ou pode estar adicionando mel, ou pode estar adicionando outros caldos gostosos. Então assim, fica uma opção inteligente. Então assim, meu filho pode comer alimentos, biscoitos integrais? Pode. Mas é muito interessante, muito mais nutritivo se a gente fizer em casa. Então gente, olha, o que não falta são receitas. A gente tem sempre dicas, tem no mercado, na internet, a gente acha o que a gente quer. Então se você vai procurar coisa que não seja saudável, você vai encontrar. Mas se você procura também receitas saudáveis, fazendo essas substituições, você também vai encontrar. Então para de ficar colocando a culpa no outro, porque o filho não come, é porque ele não gosta, é porque sempre foi assim. E toma a atitude de mudar. E essa questão que o ouvinte perguntou, não vai dar tempo mais de falar, mas comer na frente do telefone não dá. Ou dá na frente da televisão e dos games de jeito nenhum. Associado à obesidade, tem alimentação e atividade física, né Márcia? Sempre, sempre. Sempre, sempre. Quando a gente come na frente da tela, a gente tira o foco do alimento. Não se percebe o que está comendo, não sente a sensação. Não sabe o que é fome, não sabe o que é saciedade. Mistura tudo e não há um auto-percebimento. Bacana. Muito obrigada, Márcia Verbena. Mais uma vez, volta ao Saúde no Ar. Foi uma alegria. Muitas dicas deliciosas, saborosas e úteis para você que nos acompanha. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Mais uma vez, obrigada. Até amanhã com muito mais. A gente está dando o tempo de ir, mas não botamos neiro, mas vamos botar o...